Vamos com a Larissa Dourado agora? O muro de um CEMEI caiu no momento em que alunos tinham aula. Isso também foi em Aparecida, né Larissa? Mas assim, o principal é que ninguém se feriu. Exato, ninguém ficou ferido, os alunos estavam dentro das salas de aula, junto com os professores e também o pessoal da editoria, cada um nas suas salas administrativas. Então o pior não aconteceu. Nós estamos então aqui no CEMEI Cantídio Rodrigues da Silva, na Vila Maria, aqui em Aparecida de Goiânia. Estamos na parte de trás aqui desse CEMEI, longe das salas, a área, na verdade, de acesso dos funcionários, onde tem o estacionamento para que eles possam estacionar os seus veículos. E a gente acompanha então que a queda dessa árvore durante a chuva de ontem, que foi acompanhada de rajadas de vento, ventos fortes, provocou então, derrubou, aliás, parte desse muro aqui desse CEMEI, o Cantídio Rodrigues da Silva, que fica na Vila Maria. A gente estava até na outra parte, viu, Manuela, na entrada? A gente ia entrar por dentro dessa escola, mas a gente teve a nossa entrada barrada pela direção de acordo, que seria uma orientação da Secretaria Municipal de Educação. Então nós viemos do outro lado para mostrar a situação para vocês que estão acompanhando a programação aqui da Record. E olha só, é um cenário de destruição, né? A gente percebe aqui, ó, que a raiz, parte da raiz, é até difícil de andar aqui. Cuidado aí, Sérgio. Que é uma área onde é um lote baldio, o pessoal cortou o mato, mas a gente não sabe onde está, onde há areia, onde tem um buraco. E a gente percebe que a raiz, ó, foi arrancada, né? Parte rachou dessa árvore durante essa chuva que caiu na tarde de ontem, né? Tarde de quarta-feira, aqui em Aparecido de Goiânia e em outras regiões aqui também da capital. E a destruição, então, de parte desse muro que foi quebrado devido a essa queda de árvore. A gente está aqui numa região, Manuela, que é uma região de baixada, né? De uma ladeira mesmo, bem íngreme. E com isso a gente tem outros vídeos que foram gravados por pessoas que estavam aqui no momento da chuva que mostram a situação, como ficou dentro da escola, em algumas áreas de comum acesso dos alunos, dos professores, né? Dos funcionários. Inclusive no parquinho mesmo, a água tomando conta de parte desse chão, cobrindo, né, enxurrada, entrando pra dentro da escola desse semeia aqui que fica na Vila Maria. Então, a situação de alerta, nós já conversamos já com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia que disse que vai enviar uma equipe de manutenção pra poder verificar a questão dos estragos e fazer a manutenção necessária, que é o conserto, então, desse muro. A gente consegue perceber, eu pedi pro Sérgio vir um pouquinho mais pra frente, Sérgio, que aqui, ó, parte desse muro, ele já tá rachado, inclusive devido à queda dessa árvore. Então, a gente consegue perceber que tem muitas rachaduras, então, boa parte desse muro vai ter que ser reconstruído pra poder trazer a segurança, né, Manuela, dessa escola, desse semeia aqui, que atende diversas famílias aqui da região da Vila Maria e outros bairros, e também pra poder assegurar que nenhum vândalo, nenhum criminoso, entre durante a madrugada aqui também, possa cometer qualquer tipo de furto, de roubo contra esse semeia. Eu volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações, eu acho que é muito importante, sim, a gente mostrar tudo isso, atualizar para os pais, né, que às vezes, enfim, pais de alunos que chegam cedo e que não sabem o que aconteceu, e sim, o principal é isso, né, saber que os alunos não se machucaram, não se feriram, isso não atingiu os alunos, né. É natural que isso aconteça, árvores caiam, enfim, né, um temporal como esse que aconteceu ontem com ventos fortes, acaba provocando muitas consequências, e não escolhe lugar, né, gente. Agora, o mais importante de tudo é isso, os alunos estão em segurança e ficaram ontem em segurança, apesar do susto, que bom. Larissa, obrigada pelas informações ao vivo pra gente, aqui no Goiás No Ar. Apoio